...da pista entre Presidente Olegário e Patos de Minas Local este, onde nós estamos, através da administração municipal, construindo um desvio Porém, esse desvio é somente para veículos leves Caminhões grandes, caminhões pesados, infelizmente, não passam pelo local Esse desvio está sendo construído para dar viabilidade às pessoas que estão com problemas de saúde Com necessidade de tráfico entre as duas cidades Então, chamo a atenção de cada um de vocês Para que repassem esse vídeo, transmitam a informação Para que os veículos grandes fiquem do posto Lagomar à esquerda, Lagoa Grande, sentido Vazante, Lagamar E também, quem vem sentido Patos de Minas, que vá até o posto Cometa somente Que não adentrem a esse local, porque é um local onde não tem como manobrar os veículos De difícil a locação desse veículo para um destino, depois que ele entrar nesse local de acesso Então, mais uma vez, o local está proibido para veículos de grande porte, veículos pesados Ontem à noite, essa estrada ficou praticamente pronta para o trânsito de veículos leves No entanto, a desobediência de alguns que transitaram por aqui com veículos pesados Fez com que o órgão municipal novamente interditasse a estrada para recuperá-la Reitero as palavras do prefeito, será o trânsito para veículos leves Lá no KM 171, próximo à Companhia da Polícia Militar Rodoviária Existem manilhas que impedem, ou pelo menos deveriam impedir O trânsito de veículos pesados neste local No entanto, algumas pessoas as transpõem e conseguem chegar aqui O local é de muito difícil manejo de caminhão Tem uma dificuldade enorme para que ele faça o retorno Os motoristas de veículos pesados devem seguir, se for para Brasília Ou sentido Coromandel, ou sentido João Pinheiro, pela 365 Reiteramos, não está permitido o trânsito de veículos pesados neste local